Olá, alunos, tudo bem? Esse é o nosso quinto vídeo sobre matemática financeira. Neste vídeo, nós vamos abordar o contexto de amortizações e, principalmente, a tabela Price, feita pelo Richard Price, que é essa imagem que vocês têm ao lado. A amortização em um sistema financeiro consiste em você pagar e ir pagando em parcelas o valor do seu capital tomado ou emprestado. Então, as parcelas geralmente são fixas nesse sistema e, quando você paga uma parcela, você está pagando ao mesmo tempo montante e juros. Então, a parcela, basicamente, é um resultado do pagamento do capital emprestado mais os juros que você tomou emprestado. E esse cálculo é feito para que essas parcelas fiquem fixas e, no número determinado de parcelas que você queira, você possa zerar, no final, tanto o saldo devedor como os juros do período. Vamos ver um exemplo aqui. Essa é a fórmula desenvolvida pelo Price, onde você determina o valor de cada parcela. A parcela, basicamente, ela será a razão entre o capital vezes a taxa dividido por 1 menos 1 mais a taxa elevada a menos n. Bem semelhante à forma dos juros compostos com algumas alterações. Vamos ver esse exemplo aqui. Paula fez um empréstimo de R$ 3.000,00, que deve ser pago em 5 prestações mensais, a taxa de juros de 2,5% ao mês, no sistema Price. Utilizando a fórmula apresentada acima, podemos calcular o valor da prestação. Como é que vai ser? Qual vai ser o valor das 5 prestações, que serão iguais, 5 prestações, para que ela pague esse valor de R$ 3.000,00, que ela pegou emprestado e, além disso, nesse período, ela também paga o juro desse empréstimo, uma vez que o juro é 2,5% ao ano. Então, vamos lá. Primeira coisa é o capital. O capital tomado é R$ 3.000,00. A gente vai anotar ele aqui. Depois, temos que saber a taxa. A taxa é 2,5% ao mês. E você já aprendeu que 2,5% é 2,5 dividido por 100, que dá 0,025. Essa é a taxa em percentual, em decimal. E a prestações, que é o N, que é a mesma coisa que o tempo das parcelas, no qual o juro vai ser incidido, são 5 meses. Então, a fórmula diz o seguinte. A prestação será a razão entre o capital vezes a taxa, dividido por 1 menos 1, mais a taxa elevado a menos N. Lembre-se que esse N é negativo. Substituindo os valores, teremos. Quem é o capital? R$ 3.000,00. Quem é a taxa? 0,025. 1 menos, abre o parênteses, 1 mais a taxa de 0,025, elevado ao tempo que é menos N. E N vale 5. Então, só para deixar essa fórmula mais simplificada, 3.000 vezes 0,025, nossa calculadorinha, 3.000 vezes 0,025. Serão 75. Então, aqui em cima, o valor a ser dividido é 75. Embaixo, nós teremos 1 menos, 1 mais 0,025 é 1,025, elevado a menos 5. A calculadora já calcula isso aqui automaticamente para nós. Mas nós vamos fazer primeiro o passo a passo e depois com a calculadora, para que vocês aprendam a fazer pelos dois métodos. Então, passo a passo, eu tenho que considerar esse termo aqui. Veja que ele está elevado a um expoente negativo. Vou fazer de azul. Vou botar um asteristozinho aqui. Então, com o nosso asterisco, se eu tenho 1,025 elevado a menos 5, você aprendeu lá nas propriedades da potência que todo expoente negativo representa uma fração. Então, isso é uma fração unitária, 1 dividido por 1,025 elevado a 5. Então, esse número representa essa fração. Então, a gente também pode já calcular isso aqui. Então, vamos ter 1 dividido por... Quanto é esse número? Recorremos à calculadora. 1,025 elevado a 5. Olha aí. O número é bem grande. Vamos pegar esse número. 1,131408213. Então, isso será 1,131408213. Eu preciso, quando for fazer a divisão, usar todas essas casas decimais, o correto é que você use o máximo possível. Lembre-se que você está tratando e trabalhando com o dinheiro de alguma pessoa. Ela pode não ficar satisfeita se você errar o cálculo por aproximação. Então, vamos dividir. 1 dividido por 1,131408213. O resultado é 0,883854288. 0,8838... 0,883854288. Mas você vai me perguntar... Mas você não ensinou a arredondar? Sim, ensinei. Mas você arredonda o resultado final. Não por arredondar no meio do cálculo, acaba causando uma diferença significativa nos resultados. Então, pelo que estávamos calculando, o valor da parcela será 75 dividido por 1 menos aquele valor que é 0,883854288. Que é o que a calculadora conseguiu mostrar para nós. Claro que se essa divisão fosse infinita, ela não ia mostrar todos os valores. Então, a prestação será 75 e o resultado dessa subtração. Quanto é 1 menos esse valor? Então, vamos lá. 1 menos 0,883854288. Dá o valor 0,116145712. 0,11 0,116145712. E agora, é só dividir o 75 por isso. Então, vamos dividir o 75 dividido por 0,116145712. deu um valor de 645,740584896. 7,4, 0,5, 8,4. E esse eu não vou pôr todos porque já é o resultado final. E eu tenho que arredondar. Essas partes aqui não serão aproveitadas. Então, vamos aproveitar só dois números após a vírgula. que já é o nosso resultado final de cálculo. Como o próximo número é 0, é menor que 5, então esse valor permanece o mesmo. Então, o valor das parcelas serão 645,74 reais. Olha aí. Se você pegar esse valor e multiplicar por 5, o que vai acontecer? 645,74 vezes 5. Veja que dá 3.228,70. Ou seja, ela pegou apenas 3.000, mas ela está pagando 228 reais de juros. Então, cada parcela no sistema de amortalização, cada parcela, ela é um somatório do capital mais os juros. Você não pode esquecer disso. E desta forma, quando ela pagar os 645,74 reais por mês, ela está pagando parte do capital e o juro do período de 5 meses, que são o tempo que ela vai levar para quitar essa dívida. Eu já falei antes que o correto e possível é sempre que você compre as coisas à vista, para você não pagar esses juros, que são juros compostos. Mas se não é possível, então uma maneira é você parcelar. Mas saiba que você está pagando em cada parcela o capital e o juro. No final, a gente vai até abordar novamente este assunto. Mas como eu poderia ter feito isso diretamente na calculadora? Vamos pegar aqui. Antes nós tínhamos... Eu vou fazer de outra cor. Antes nós tínhamos... Antes de começar o cálculo, nós tínhamos essa divisão. 75 dividido por 1 menos 1,025 elevado a menos 5. Então, como é que eu faço essa divisão na calculadora uma vez que eu tenho esse menos 5 aqui? Olha só. As calculadoras hoje, elas já permitem que você escreva como se fosse um código a expressão. Você só tem que tomar cuidado com os parênteses. Primeira coisa. Eu tenho 75 e eu vou dividir 75. Se eu vou dividir, eu vou dividir por tudo isso. Eu tenho que colocar tudo o que vai ser dividido dentro de parênteses. Então, eu vou abrir e fecho o parênteses. Para que o 75 seja dividido pelo resultado do que está dentro dos parênteses. Daí, dentro dos parênteses, eu coloco 1 menos... Tenho que abrir outro parênteses por causa do 1,025 que está elevado a menos 5. Então, eu vou abrir outro parênteses. 1,025 e fecho o parênteses. Olha lá. Eu tenho... Só que esse 1,025 está elevado a menos 5. Então, eu coloco o sinal de elevado e tenho que colocar outro parênteses porque o 5 é negativo. Se o 5 fosse positivo, não teria problema. Aqui, você tem como seria a divisão. Veja. 75 está dividido pelo resultado que vai estar dentro de um parênteses maior. Dentro desse parênteses, eu tenho 1 para subtrair. Mas, para subtrair, primeiro, eu tenho que resolver essa potência do 1,05 elevado a menos 5. Quando eu fizer isso automaticamente, a calculadora já me dá o resultado. 645 e 74 que é o meu valor arredondado. Então, o valor já vem automático. 645,74. Eu sugiro que você teste várias vezes com o uso da calculadora, seja do celular ou do computador, para que você tome o cuidado com todas essas parênteses que são necessárias e como se fosse uma expressão numérica, né? E você não erre, né? E você possa produzir os resultados corretos. Agora, vamos entender o que aconteceu. Então, a Patrícia vai pagar... Deixa eu ver se é Patrícia mesmo. Paula. A Paula vai pagar por mês prestações de 645 reais. Olha essa tabela que temos aqui. Então, no primeiro mês, ela fez o empréstimo, ela não pagou nada. O saldo devedor dela, do produto que ela comprou, é de 3 mil reais. Esses 3 mil reais, no próximo mês, vão gerar os juros. Então, se você pegar 3 mil reais vezes a taxa de 2,5, então, os juros do período é de 75 reais. Como a prestação é de 645, a diferença entre 645 e 75 é justamente o valor da amortização que ela está fazendo, ou seja, do capital. Quanto ela está pagando do capital. Então, dos 645 reais e 74 no primeiro mês, ela está pagando 570 do capital de 3 mil e 75 de juros. No final, então, quando ela pagar a parcela, o capital vai reduzir. Que antes era 3 mil, eu vou tirar os 570,74 que ela pagou da amortização. O capital que fica agora de dívida é de 2 mil e 429. E é esse capital que vai gerar o juro do próximo mês. Quando eu pegar esse valor dos 2 mil e 429,26 e calcular o juro de 2,5%, vai dar um juro de 60 reais e 73 centavos. Esse juro, tirado do valor da parcela, veja que o valor da parcela não muda, as parcelas são fixas. Então, se eu fizer a diferença, dessa vez o capital pago vai ser de 585,01. Veja que com o passar do tempo, o juro vai diminuindo e o valor do capital vai aumentando do capital que vai se pagar. Porque a parcela é fixa, como o juro diminui, o valor que está sendo amortizado é maior. Então, dá 585. Então, venho aqui, subtraio os 585 do capital devedor e o capital devedor agora é de 1.844,25. Eles gerarão um juro de 2,5 e vai dar um juro de 46,41 na terceira parcela. Então, a terceira parcela de 645,74 será composta por 46,11 de juro e um capital de 599,63. Que vai, quando essa parcela for paga, eu vou tirar o capital de amortização de 599,63 do valor devedor e o valor devedor passará a ser agora 1.244 que vão gerar os juros do próximo mês. Os 1.244 vezes o 2,5 vai dar 31,11 de juros. A parcela é fixa, 645,74. Tirando os 31 que são de juros, o valor do capital paga agora é de 614,63. Quando ela pagar a parcela ela vai ficar devendo do produto apenas 629,99 que aplicados os juros porque ela vai pagar no próximo mês na última parcela vão dar 15,75 de juros. E se você somar a parcela fixa de 645,74 é a soma dos 15,75 mais os 629,99 que sobrou ao quitar a parcela ela zera o saldo devedor. Uma coisa que é importante aqui você perceber os juros sempre vão diminuindo e o valor da parcela aumentar. Então numa dívida vamos colocar aqui numa dívida que você tem uma dívida né digamos esse é seu fluxo de pagamento em meses seu fluxo conforme o tempo vai passando nos primeiros meses quando você paga você está pagando mais juros né é mais juros e menos montante menos capital com o passar do tempo os juros vão diminuindo então no final você paga menos juros e mais capital então todo e qualquer financiamento vamos fazer aqui esse é o gráfico dos juros da parcela que compõe a parcela esse aqui é o gráfico do capital que compõe a parcela então deixa eu opa esse é o valor então quando você inicia o pagamento de suas parcelas você praticamente está pagando apenas juros e poucos valores significativos de parcela vocês puderam perceber aqui uma simulação feita em 5 parcelas imagina um financiamento de casa própria ou de um carro em 360 meses no início é praticamente só juros o valor só vai fazer a inversão aqui de pagar mais juros mais capital e menos juros da metade ou mais da parcela para as frentes então lá pelo centésimo mês que você vai conseguir inverter essa curva uma das estratégias muito corretas de se fazer é você amortizar antes o que isso quer dizer imagina a situação aqui na segunda parcela quando a Paula pagou 645 ela ainda devia estava devendo 1800 reais se ela tivesse um saldo extra digamos que ela tenha recebido um valor extra ou tenha economizado e viesse e fizesse uma amortização de mais 500 reais ou seja ela ia ao vendedor e falava eu quero amortizar a parte da dívida vou te dar além de eu pagar a parcitação eu vou lhe dar mais 500 reais esses 500 reais teriam que ser subtraídos daqui então se você observar quando ele fosse amortizar os 1844 e tirar os 585 em vez de vir para 1244 ainda tinha que tirar mais 500 reais então seria 1244 62 menos 500 então ela teria 2 6 4 4 744 veja que o saldo devedor dela em vez de 1244 seria 744 e se ela pagasse ao pagar essa prestação ela tivesse um pouco mais ela já quitava a conta dela aqui praticamente ela eliminaria a última parcela então amortizar é muito importante e qualquer valor que você tenha você amortize em uma dívida porque o valor que você paga da amortização quando você quer amortizar uma dívida você paga só do capital enquanto na parcela você está pagando juros e capital então pagando a parcela e qualquer valor que você amortize você vai reduzir o valor das últimas parcelas ou a quantidade de parcelas né uma relação muito interessante e recomendada dá para tentar te comprar à vista não consegue pode financiar financiando trabalho para amortizar o máximo possível para você reduzir a sua dívida lembre-se que no juro composto o valor do juro pago no quanto o número de parcelas aumenta é realmente gigante então amortizar é sempre a melhor solução neste caso espero que você tenha entendido refaça faça experimentos troque os valores troque o número de parcelas e veja o que você vai conseguir nossa aula fica por aqui nós encerramos o nosso capítulo também até a próxima e valeu e valeu